Ok, mais uma vez de volta, são oito horas mais oito minutos agora, final de semana bem movimentado. Tivemos uma prisão, de acordo com as informações policiais, mandado de prisão cumprido no último final de semana. A gente vai trazer detalhes deste fato no Notícias da 106 e também tivemos aí diversos acidentes. Na noite de sexta-feira, um ao lado do ginásio de esporte, entre o ginásio e o hospital. Moto com carro, apenas danos materiais e escoriações e lesões para o condutor da moto. Tivemos, pelo menos neste final de semana, três motos que foram levadas. A informação é de que uma delas, a moto lá de Lagoa do Mato, este veículo automotor de duas rodas, o proprietário havia estacionado em uma das ruas ali próximo à residência do amigo Tião, onde estava acontecendo uma comemoração. Porém, já por volta de bem perto da madrugada, o dono da moto foi pegá-la para ir embora. E não mais encontrou este veículo automotor de duas rodas. A informação é de que esta moto, pelo menos, já foi recuperada lá na cidade de Canudos. A informação é de que uma pessoa pegou a moto por engano, entrou em contato com principalmente Tião, que é uma pessoa bem próxima ao proprietário da moto, tranquilizando já no dia de hoje que a moto foi recuperada e que ele vai, pelo menos, ressarcir o seu bem. Os outros dois fatos ainda não temos informações a respeito de recuperação. Trata-se de uma moto, também modelo Brosk, Honda, que foi levada na Serra do Noel. Esta moto de placa policial PJK 7038. Então, o proprietário Demar, inclusive, já havia entrado em contato com o pessoal dos grupos para fazer um compartilhamento e divulgar que a moto, infelizmente, foi roubada. E tivemos uma outra situação também nesse final de semana. Trata-se de uma Honda Fan, uma Fan 150 preta 2014, modelo 2015, que foi tomada de assalto. A informação é que o fato aconteceu ali nas mediações do Monte Alegre e o pessoal subia destino a barreiras. Então, o proprietário conduziu essa moto já na madrugada, madrugada de sábado, domingo, melhor dizendo, e foi abordado por dois elementos que acabaram levando a moto dele. Então, duas motos, ainda não se tem informações, mas uma delas recuperada é que é a da Lagoa do Mato. E falando em Lagoa do Mato, também tivemos aí a colisão de um veículo baú com uma residência ali na Lagoa do Mato. Fato acontecido por volta das duas e trinta da manhã, aproximadamente, já no sábado. Matéria também completa com todas as imagens, o estrago que ficou, a situação do impacto entre o caminhão baú e essa residência. Então, em 12 horas, teremos aí todas as informações a respeito deste assunto. E tivemos aí ontem um acidente ali no povoado, de acordo, bem próximo ao PEBA. É o povoado Baixa da Pedra. A informação é de que o motociclista, ele quebrou o braço e também com suspeita de fratura na cravícula. Se deslocava da Baixa da Pedra para uma outra comunidade. E eis que quando ele ia, vinha um veículo no sentido contrário e acabou, portanto, havendo a colisão entre esses dois veículos automotores, de duas rodas e o de quatro rodas. Sendo que, no momento em que o fato aconteceu, o condutor do veículo não parou, não deu assistência nenhuma e foi diretamente para o povoado. Ao chegar lá, as pessoas perceberam que o carro estava amassado. E eis que ele estacionou o veículo, não puxou o freio de mão, saiu da direção do carro e daqui a pouco o carro está descendo sozinho. Para evitar que este veículo colidisse com paredes da residência, populares ali conseguiram correr e segurar este veículo. Conseguiram, portanto, evitar que uma casa lá tivesse a parede danificada. Mas, enfim, o motorista deste veículo, segundo a informação, ainda é da família do atropelado. Que quando perguntaram a ele o que aconteceu, tal, ele disse que havia atropelado fulano de tal. Um primo foi no local e já encontrou a vítima, que estava sentada aguardando aí por socorro. O pessoal aqui do SAMU foi acionado e ele acabou dando entrada por volta das 22 horas e 50 minutos na unidade hospitalar, ontem à noite, e ainda pela manhã estava aguardando regulação. A esposa está acompanhando o caso e, segundo as informações, já foi feito o boletim de ocorrência. A polícia também, assim que tomou conhecimento do fato, já compareceu no hospital ontem mesmo à noite para pegar depoimento da vítima e o atropelador não foi localizado na noite de ontem. Tão bem movimentado, meu caro Pedro, final de semana no município de Xeremoabo. 12 horas, tem novas informações, Reginaldo Alves, das 1 da cidade, Pedro, para a notícia da manhã. Bom dia para todos.